Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só salvador. É teu amor que nos une a ti E num só Espírito adoramos a ti E num só Espírito adoramos a ti Um só rebanho, um só pastor Fruto, ó Senhor, desse teu grande amor Só nos gloriamos na tua cruz Sendo louvado, bendito Jesus Sendo louvado, bendito Jesus Um só rebanho, um só pastor Ó Cristo, és digno do nosso louvor Tu és o imã que nos atrai E só por ti adoramos o Pai E só por ti adoramos o Pai Um só rebanho, um só pastor Nós esperamos por ti, ó Senhor É face a face que vamos ver Quem nos amou e por nós quis morrer Quem nos amou e por nós quis morrer Amém Amém Amém